Mais uma exclusiva do Igor Produce Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, até me acabar, até o garçom tá mandando eu parar Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, até me acabar, até o garçom tá mandando eu parar De bar em bar, de mesa em mesa, eu tomando cerveja porque ela não me quer Hoje é mais uma sexta-feira que eu tô dando bobeira por causa dessa mulher Quem me ligou não foi ela, foi uma amiga dela dizendo que ela me quer Mas quando eu encontro ela, vem cheia de farinha, a rainha do Miguel Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, por isso que eu bebo, até me acabar, até o garçom tá mandando eu parar Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, até me acabar, até o garçom tá mandando eu parar Por isso que eu bebo, por isso que eu choro, às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo, até me acabar, até o garçom tá mandando eu parar Brasil e Puerto Rico O melhor do Reggae Remix é com ele, Igor Produce Igor Produce O melhor do Reggae Remix é com ele, isso eu não saber